Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedade. Que bom que você está aqui. Já se inscreveu no meu canal? Criatura que está esperando, se inscreva, deixa um joinha aí para mim. Você gosta de beterraba? Gente, salada de beterraba é uma delícia. Eu uso na salada, eu uso no suco e agora eu fiz um refrigerante de kefir com beterraba. Isso mesmo. Vocês sabem que eu faço sempre refrigerante de kefir. Inclusive, eu já postei várias receitas aí no canal. E agora eu fiz com beterraba. Beterraba tem vitamina A, B, C, tem muitos minerais. Ela é ótima para a saúde. Gente, neste refrigerante eu não usei açúcar, porque a beterraba já tem açúcar. E a laranja também tem e eu usei laranja e beterraba. Então, eu achei que não tinha necessidade de colocar açúcar. Porém, se você quiser colocar açúcar, daí pode colocar açúcar demerara, mascavo, açúcar light, diet, o açúcar que você quiser. Na hora de preparar o refrigerante, você pode adicionar. Mas eu vou tomar sem açúcar. Eu acho que vai ficar bom, ainda não provei. Eu vou provar aqui, junto com vocês. Aí eu já falo se ficou bom ou não. Se não ficar bom, daí eu coloco um pouquinho de adoçante na hora de tomar. Isso mesmo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz este refrigerante. Roda aí! Primeiramente, eu vou preparar o suco de laranja. Eu vou guardar as cascas para fazer um doce depois. Vou picar e vou congelar as cascas. Tenho aqui 500 ml de suco de laranja, 200 ml de suco de limão e duas beterrabas. É muito fácil de fazer nesse refrigerante. Olha aqui. Fiquei a beterraba e vou bater com o suco de laranja e o suco de limão. Agora eu vou coar. Aqui eu tenho um litro de água que é firada. Então, eu vou misturar com o suco da beterraba. Eu fiz agora com o suco da beterraba, laranja e limão. Vou misturar todos os ingredientes. E vou deixar até amanhã. Vou fechar e vou deixar até amanhã para fermentar. Eu deixei um espaço na garrafa. Sempre é bom deixar um espaço na garrafa. Nunca pode encher toda a garrafa. Agora vamos... Apertei a garrafa aqui para mostrar para vocês. A garrafa está mole. Mas amanhã vai estar bem rígida. Aí eu vou abrir. Olha aqui o refrigerante. Eu fiz ontem à tarde. Já está pronto. Hoje não está muito calor na minha cidade. Deu uma melhorada. Está a uma temperatura bem agradável. Olha aqui. Ainda se fermentou. Está bem firme. E a garrafa não está, olha, apundando de jeito nenhum. É porque já está pronto para tomar. Então eu vou abrir com cuidado. Eu acho que hoje não vai derramar. Acertei. É porque hoje não está... Pensei que tinha acertado. Quase caiu. Espera aí. Vamos esperar um pouquinho. Mas não está muito bravo, não. Outro dia estava pior. Aquele último que eu fiz estava muito pior. Olha aqui. Pronto. Consegui. Gente, eu coloquei um pouquinho de gelo aqui, olha. Porque está quente. Porque eu só coloco na geladeira depois que eu abro, né. Eu deixo fermentando fora da geladeira. Deixa eu colocar aqui na taça. Espera aí. Já vou dizer se precisa de açúcar. Vamos ver. Hum, que delícia. Para mim não precisa. Para mim não precisa de açúcar. Eu achei o sabor maravilhoso. Mas se você preferir, pode colocar açúcar. Um pouquinho de adoçante. Hum. Vou ter que tomar mais. Pode fazer que fica maravilhoso. Uma delícia. Servi.